Agora eu vou fazer uma torta bem legal pra vocês. É uma torta que eu gosto, é de família. Torta de sardinha e pra quem não gosta de sardinha, é só trocar. Coloca palmito, coloca atum. É uma torta muito versátil, mas olha gente, faça que é uma delícia. Vamos começar já pela massa. Pra massa eu vou colocar os ovos, óleo de soja ou óleo da sua preferência, leite, joinha, e aqui ó, eu tenho açafrão em pó, pra dar cor né, dar sabor também. E aqui eu vou bater 5 segundos, jogo rápido. É isso, super rápido e tranquilo minha gente. Pega aqui uma vasilha, e aí eu vou colocar essa mistura na vasilha, isso aqui cai fora, vamos liberando aqui a área, vou colocar aqui gente, sal, que eu ainda não coloquei, um pouquinho de sal, e aí ó, fermento químico em pó, e farinha, ó, eita farinha, assim ó, não precisa de batedeira, é muito tranquilo de fazer gente. Essa receita aqui ó, eu faço sempre em padaria, lá em Guaianazes também, na Coab, eu faço bastante, às vezes de tomate, eu faço com cebola caramelada, frango desfiado então, pelo amor de Deus, às vezes a gente torce pra sobrar um frango assado, pra desfiar e fazer essa torta gente, porque com frango assado, você desfia né, aí elimina cartilagem, ossos, pele, e aí você consegue, ter uma receita bem gostosa. Bom, aqui eu vou ficar misturando, mais ou menos, um minutinho. E aí gente, dá uma olhada aqui da textura, chega junto aqui, por favor, ó, é assim ó, cremosa, parece uma massa de bolo, idêntica mesmo, eu ia dizer mais mole, mas tá igual. Vamos tratar de recheio agora, vamos falar de recheio minha gente, ó, eu tenho uma vasilha, e aqui nesse prato, eu tenho milho, ervilha, azeitona, cebola, tomate, e salsa. Vai tudo pra cá, isso aqui é tudo recheio. Legal? Joia! Aí, eu vou colocar, esses cubinhos de queijo, pode ser o que você quiser, isso aqui é queijo coalho. Vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa seca, ó, isso aqui gente, na quantidade que vocês gostam, hein? Por favor. Aí ó, um tererê de sal, bem pouco, e aí eu vou colocar a sardinha, ha, ha, é sardinha, Júlio, é sardinha, sardinha em lata. Essa sardinha aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês, eu compro a sardinha mais simples, tá? Aquela que é 2,99, 3,09, por aí, reais, né? Mas tem o filé de sardinha, que é muito mais caro, custa 10 conto, eu não uso ele, porque eu abro a sardinha, e eu mesmo tiro a espinha. Aí eu venho aqui, ó, com uma banda de limão, né? Peixe chama limão, eu acho que chama, sei lá, e aí misturo tudo aqui, ó, pouquinho de azeite, ó lá, caramba, parece que vai sair uma salada, não parece? Na verdade, é o recheio. Aí, me acompanhem, amigos telespectadores, do Santa Receita, olha que da hora. Lembra da massa? Vai na massa. Nesse exato momento, a gente mistura, ó, tá vendo, eu venho aqui com a massa, ó, é só levantar a massa, não fica batendo muito, para não esfarelar com o recheio, viu? Senão vai virar um mirepoá todinho, nós não queremos isso, a gente quer assim, ó, só uma misturadinha, ó, misturou, misturou, tá pronto, ó, vou pegar uma assadeira, uma assadeira aqui, gente, assadeira você pode untar e enfarinhar, eu gosto de colocar desmoldante, e aí vem aqui, ó, desmoldante, nada vai grudar, tem spray, tem creme, enfim, tem diversas maneiras, ó, vai bem na massa lá embaixo, bem na massa, ó, olha, deixa eu lavar a mão aqui, para eu sujar a mão, aí, colegas, colegas telespectadores, a massa tá aqui, não tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, lembra daquele recheinho lá, que ficou reservado? É pra isso, ó, pra gente, ó, colocar um pouquinho em cima, pra ele aparecer, e aqui os pedaços de sardinha, porque na hora que o seu cliente, ou a sua família, for comer, se não sentir no aroma, vai falar, do que é essa torta? Aí todo mundo vai ver a sardinha, vai se ligar, o que é? Uns cubos, do queijo, paparapapá, e aí, vai para o forno, a 160 graus, e vai deixar 50 minutos, mais ou menos, até que ela fique dourada, e muito, muito bonita, olha que joia, que top, 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 agora é o seguinte, vamos desenformar? Vambora, eu vou pegar uma assadeira aqui, para desenformar, vamos ver se está tudo bem, acho que está, vamos lá, vou colocar uma assadeira, virar, cadê? Cadê a torta? Está aqui, joia, olha que torta da hora, gente, agora eu vou colocar aqui, uma tábua, e vamos de novo, desenformar, olha, joinha, joinha, quem gostou? Quem gostou de uma torta da hora, gostosa? Para vocês, gente, cadê a esteira? Vamos lá, Júlio, essa receita rapidinha, gostosa, e barata demais, eu não fiz as contas, que eu comprei mais coisa junto, mas com certeza, isso ficou muito barato, você vem aqui, corta a sua torta, e é isso, olha que torta, joinha, para vocês, valeu santa, obrigado, eu vou ficando por aqui, comendo uma fatia bem gostosa, que cheiro gostoso, acante, tem receio para tudo que é lado, valeu pessoal, fica com a imagem da torta, um beijo enorme do coração de vocês, obrigado Nossa Senhora, pela oportunidade, de estar aqui no santa, beijinho!